Boa noite turma, tudo bem? Professor Edson Ferreira, sejam todos muito bem-vindos. Vamos retornar a nossas aulas de Código Penal Militar, ok? Paramos no artigo 240. Então hoje, vamos partir do 240, que é o título 5 dos Crimes contra o Patrimônio, tá? Capítulo 1. E vamos ver se a gente consegue ir até o capítulo do Dano, ok, senhores? Bom, vamos dar uma boa noite de trabalho para todos nós. Vamos iniciar, não podemos perder tempo. Vamos lá, todos com a apostila. Boa noite, Barros. Dá um sinal aí para confirmar o som. Está tudo ok aí com o som? É uma ajuda para que a gente inicie e não percamos mais tempo. Então vamos partir agora, título 5, senhores, dos Crimes contra o Patrimônio. Vamos começar o nosso estudo. Capítulo 1 do Furto. Furto simples. Artigo 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Aqui, o bem jurídico tutelado é o patrimônio, é um bem, um bem econômico, ok, senhores? Então, aqui o bem jurídico tutelado, nesse capítulo, os senhores vão perceber que estará sempre sendo o objeto a ser protegido, tutelado, é o patrimônio. No nosso caso aqui, subtrair, retirar, tomar, né? Obrigado, Barros. Subtrair, tirar da alçada de alguém. Ou seja, quem pode ser o agente no caso? Qualquer pessoa. O artigo não qualifica o agente. Para si ou para outrem. Ou seja, esse tipo de crime, esse tipo penal, ele não somente ele pune a ação que beneficia o próprio agente. Ele pune quando o benefício é para terceiros. Então, na hora das questões, ler devagar as questões, para que não a gente caia naqueles pequenos artifícios. Então, subtrair coisa alheia móvel. As coisas imóveis também são bens patrimoniais e também podem ser e são protegidos pelo legislador. Porém, aqui no artigo 240, para o tipo penal, para se encaixar o tipo penal, o objeto a ser subtraído, que foi subtraído, ele tem que ser móvel. Ou seja, ele tem que ter condições de ser deslocável. Ele tem que ter essa, vamos dizer, qualidade, não seria uma qualidade, mas uma propriedade de ser retirado de um local A, conduzido para ser destinado a um local B. Ok? Então, subtrair para si ou para outrem. Batemos. Quem pode ser o agente? Qualquer pessoa. O beneficiário pode ser o próprio ou terceiros. Também qualquer pessoa. Coisa alheia móvel. Ou seja, não existe furto de coisa própria. Parece assim meio, óbvio, né, professor Edson? Mas, há formas de se confundir. O objeto, ele tem que ser de terceiros. Ele não pode ser da própria pessoa. Ou seja, a pessoa empresta um material, um exemplo aqui, bem simplesinho, bem simplesinho. A pessoa empresta um material para outra pessoa, mas ela entende que essa pessoa está fazendo uma utilização indevida, está estragando um material, está estragando um material, e você não está satisfeito, não está nesse momento mais satisfeito com esse empréstimo. Porém, por alguma carga d'água, por alguma facilidade, você tem acesso a seu próprio bem, porém, porém, que você destinou a posse dele a uma terceira pessoa. Quando a gente empresta algo a alguém, aluga algo a alguém, a gente delega, abre mão de um dos direitos da propriedade, no caso, a posse. A posse é uma das qualidades, um dos que formam o direito de propriedade. O direito de propriedade pode ser fracionado. Você continua dono de algo, mas, porém, você cedeu a posse desse bem para terceiros. Quando você entrega uma casa em aluguel, você entregou a posse e o uso dessa casa. Você transferiu, delegou parte da propriedade do seu próprio bem. Aí, por um caso bem simples, você emprestou uma caneta e essa pessoa está fazendo uma utilização inapropriada da caneta, a seus olhos e, por alguma questão qualquer, você está no ambiente em que a caneta está, porém, a pessoa para a qual você a emprestou não está presente e você aproveita o momento e quer saber, vou pegar a minha caneta de volta. E pega a caneta sem falar com a pessoa. O que acontece nesse momento? Outras figuras podem estar acontecendo, mas a figura do furto não estará sendo... atingida. O tipo penal furto não vai estar sendo atingido. Por quê? Porque é impossível para esse tipo penal furto de coisa própria. A propriedade é sua, porém, emprestada. Outras discussões podem ter nessa relação, porém, você não pode cumprir furto de coisa própria. Pena, reclusão até seis anos. É uma pena alta. Então, furto, subtração de coisa alheia móvel para benefício próprio ou para benefício de terceiros. Furto atenuado, senhores. Parágrafo primeiro. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão, que está prevista lá no artigo 240, pela pena de detenção. diminuí-la de um a dois terços, aquele período de seis anos, ou considerando... até seis anos, né? Ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. Tá, senhores? Então, o legislador tipificou dessa forma. Poxa, mas para que escrever tanto? Pô, não é furto? Criando situações, prevendo situações, condições para atenuar, para diminuir. Pô, tá facilitando a situação, a vida do delinquente, do criminoso. Senhores, é como o legislador, que tem o poder recebido da sociedade, ele tem o poder de legislar. Então, ele legisla e escreve o tipo penal e, naquele momento que a lei é construída, ela espelha um momento, um pensamento da sociedade. Ok? Tanto que, com o tempo, com o passar dos anos, vocês vão percebendo que alguns tipos penais são acrescentados, algumas penalizações de um tipo penal já previsto, já existente num código, por exemplo, ele recebe uma penalização maior ou um enquadramento de como cumprir a pena de uma forma mais gravosa, do tipo prisão em regime fechado, em prisão especial, não é? Como a gente tem o conhecimento. São um endurecimento de como cumprir a pena de tempos mais recentes. Não era previsto. Então, a própria legislação, o próprio legislador, ele acompanha a evolução da sociedade. Ou acompanha como as condutas humanas vão ficando cada vez mais gravosas. Então, ele vai ajustando a pena na sua quantidade ou na sua qualidade, da sua gravosidade de serem cumpridas. Então, para o legislador, furto pode ser atenuado desde que o agente é primário, o bem furtado é de pequeno valor. Quem vai definir isso? O juiz, o processo penal. O processo penal, o processo criminal, vão ajustando, vai se fazendo as provas e conclui-se que o bem furtado é de valor irrisório. Está definindo aqui que valor é esse? Não está. Isso vai ser definido na ação penal. Entendeu, senhores? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, mais uma vez. O tipo penal deixa em aberto. Quem vai decidir isso? A ação penal e, ao final, com a sentença do juiz. Que vai entender que a pena deva ser modificada a forma como cumpri-la. De reclusão para a substituição de reclusão pela detenção. E também diminuir o seu tempo. A duração da pena. Ou mesmo retirar a tipificação de crime militar para a transgressão disciplinar. Vejam, senhores, como o próprio legislador entende que uma coisa é a descrição teórica de uma conduta humana. Outra coisa é a conduta humana no mundo real, ao tempo que ela acontece. Então, o legislador, ele deixa essas decisões praticamente para o juiz legislar. Durante a ação penal, durante o convencimento do legislador, ele vai, de uma certa forma, criando a tipificação penal para a situação, para o caso concreto ali que está à frente dele. Perfeito? Esse é o tipo de descrição pelo legislador de uma conduta humana descrita como, entendida como criminosa, mas que deixa ela em aberto o suficiente para que o juiz possa relevar, sopejar, balancear e entender sempre na direção de atenuar. Porque nós temos que entender o sentimento das leis, como sempre, coloco aqui para os senhores. Nesse caso aqui, nesse parágrafo primeiro, o legislador, ele impõe uma coisa. Praticamente, a única coisa que ele impõe é que a finalidade dessa descrição é para melhorar a situação do apenado. Tá? É atenuar. A meta é atenuar, não é agravar. Tá bom? Deixem aberto para o juiz poder trabalhar o caso concreto, mas a direção aqui é para atenuar. Se for para prejudicar, o juiz tem que achar um outro lugar. Não pode utilizar esse parágrafo para isso. Boa noite, Leite. Vamos continuar. Parágrafo segundo. Ah, senhores, aproveitando aqui, um toque, aquele famoso toque de aula. Os senhores, já estamos já com dois meses e tanto já de trabalho juntos. Uma orientação que eu faço aos senhores, que era o que eu fazia também ao meu tempo de aluno. Os senhores têm a apostila, claro, o caderno de aula, aquela coisa toda. Façam suas anotações. Façam suas anotações. Por quê? Porque a lei tipificada nos códigos, seja penal, qualquer tipo de legislação. As legislações financeiras, a lei 8.666, qualquer postulado, ele é frio, ele é literal. A interpretação é o teu entendimento. Então, eu recomendo sempre aos senhores, reforço, que façam anotações. Porque a anotação que os senhores fazem é a forma como cada um dos senhores compreendeu aqui o que o professor está falando, seja eu ou qualquer outro, tá? Porque é muito importante que quando os senhores repassem a apostila ou o caderno de aula, esteja lá o seu próprio apontamento. Porque o seu apontamento é a forma como você entendeu o recado dado em aula, tá bom? Isso é muito importante. É a forma como os senhores, é a estratégia que os senhores se utilizaram para entender a aula dada. É muito melhor, às vezes, que a aula é o apontamento próprio de cada um, tá bom? Façam apontamentos, escrevam. Vocês irão perceber agora na fase dos exercícios aí, dos simulados, que grande parte da linha de raciocínio para acertar a questão, ou para identificar o certo ou errado na questão, está nos apontamentos. Não está na lei, no texto frio da lei. É aquele velho entendimento que muitas pessoas têm. Não sei para que ficar cinco anos dentro da faculdade, é só pegar o código e ler. Sem o preparo, sem as interpretações, sem as discussões do que o legislador quer chegar com aquilo, que é no momento de aula com um profissional qualificado, aquilo ali é só uma revista. Aquilo ali é como se fosse uma revista. Vamos pegar um código sem você estar preparado para entender quais os objetivos daqueles artigos, tá bom? Então, façam seus apontamentos. Parágrafo 2º. A atenuação, mais uma vez atenuando, do parágrafo anterior, é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado antes de instaurada a ação penal. Olha que nível de atenuação, hein? Atenuação para não ter... A ideia aqui é não causar, é não encher a cadeia. Tá bom, senhores? Porque, olha, veja bem, atenua-se, quer dizer, conforme o parágrafo anterior, ela pode deixar de ser a conduta descrita ou entendida, interpretada como conduta criminal para ser disciplinar, passa a ser tratada como... pelo regulamento disciplinado do exército, deixa de sair da esfera criminal, deixa de ser julgada na justiça criminal militar, desde que, é aplicável no caso em que o criminoso também sendo primário, a primariedade tem que existir, porém, olha só, senhores, quando o agente restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, as duas situações ele tem até e ser instaurada, antes de ser instaurada a ação penal. Senhores, até instaurar a ação penal leva tempo. Leva tempo, demora, não é rápido não. Muitas vezes ainda vai se identificar, ainda vai se descobrir o que ou... quem furtou aquela coisa. Aí, quando o cara vê que o negócio vai complicar para o lado dele, aí ele resolve devolver o bem. antes da instauração da ação penal. Que a ação penal ainda não... não é o IPM. Não é a sindicância, tem a sindicância, identificou indícios de crime. Abre-se o IPM, o IPM tem lá o tempo, lá da busca das provas para a instrução, tem a conclusão do IPM, o IPM identifica a materialidade do crime, o agente, tem o crime materialmente claro, identificado, e tem o indiciado, e manda para a justiça militar, o promotor vai analisar, vai receber aquilo, vai verificar se vale a pena, se a ação é necessária, abrir a ação penal. porém, momentos antes do promotor decidir pela instauração da ação penal, ou antes disso ser devidamente protocolada a ação penal, o agente devolve o bem. Pronto, resolvido o problema. Quer dizer, aqui está bem claro que a ideia é não colocar a pessoa na cadeia, é atenuar mesmo. Entendeu, senhores? Energia, furto de energia, tá? Essa energia aí, senhores, já sabem, né? Ela tem que ter valor econômico, aqui é o furto de energia elétrica, aliás, o tipo assim o descreve, olha lá, vejamos. Parágrafo terceiro, equipara-se a coisa móvel, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica, ou qualquer outra que tenha valor econômico. Olha só, aqui tem uma situação boa para confundir o candidato, ó, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica, ou seja, pode ser furtada coisa móvel, ou seja, pode ser furtada energia elétrica, tá bom? Equipara-se. É coisa móvel a energia elétrica? É, a energia elétrica está correndo no fio, tá bom, mas o tipo já definiu, não cabe discussão. Ou, o ou, tá, é outra coisa, não é adicionante, é definindo outra coisa, qualquer outra que tenha valor econômico, equipara-se a coisa móvel a energia elétrica, ou qualquer outra o quê? Energia, que tenha valor econômico, tá bom? Energia eólica, energia atômica, qualquer outro tipo de energia, tá bom? Energia mecânica, hidráulica, tá? Porque também são energias, só ainda, a energia elétrica, ela é resultante de uma energia, de uma energia hidráulica, por queda da água, que faz movimentar turbinas, que, 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 potencializa um gerador, que faz a, a criação da energia elétrica, tá? Então, é energia, a água em queda, queda livre, né, gravidade, que faz gerar espaço de uma turbina, que gera energia, através de um dínamo, de um gerador, e vira energia eletrificada, mas, em todo esse momento, são energias, tá? Então, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica, ou qualquer outra que tenha valor econômico. A água em queda é energia mecânica, mas já tem como quantificar, porque ela já é valor, para ser valor econômico? Talvez não. É um entendimento que, muito provavelmente, não. Porque a água em queda, ainda, ela não tem um valor econômico para a energia, tá bom? Mas tem que ter cuidado com, quando o tipo é muito aberto, assim, porque é nessas horas que é montada a questão com um exemplo, e tem que se ler com cuidado, para ter essa percepção, se se encaixa, naquele, naquele tipo penal, a qual a questão está se referindo. Agora, qualificadora, senhores, parágrafo quarto, se o furto é praticado durante a noite, simples, não há muito discutir, está bem simples aqui, o furto se qualifica, o furto do 240, ele se qualifica quando praticado durante a noite. Por que durante a noite? Por que qualificar durante a noite, professor? Porque entende-se, o legislador entende-se, que desde sempre, quando 1900 e tanto, quando é escrito o código, que o furto praticado durante a noite, ele leva ainda mais a um prejuízo maior, porque a pessoa tem menor dificuldade de se defender desse furto. Então, as condicionantes da noite facilitam, melhoram a ação do furto, bem como a sua, como não ser identificado o furto. Facilita a fuga, facilita esconder o bem furtado. Então, a noite, ela protege bem mais o meliante do que a pessoa que está sofrendo a ação, a vítima. Então, pena de reclusão de 2 a 8 anos, bem alta a pena. Parágrafo 5º, se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional, o legislador entende que é uma qualificadora quando a ação é contra a Fazenda Nacional. Bem furtado que quando, no momento do furto, ele pertence à Fazenda Nacional. pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 6º, se o furto é praticado, outro parágrafo, outra qualificação, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Ou seja, o bem furtar, o exemplo que eu dei da caneta, a caneta estava em cima da mesa. Para furtar a caneta, o agente, ele basta tirar dali, da área de posse do proprietário. Tirou dali, colocou, botou no bolso e saiu. Deslocou o bem. Bem móvel. Porém, qualifica-se quando a caneta está dentro de uma gaveta, da mesa do escritório e a gaveta tem um cilindro, tem a chave. Aí o cara vai lá e força com uma chave de fenda, rebenta o fecho e abre a gaveta e pega a caneta. Então, qualificou pela conduta. De que forma? Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, a coisa estava protegida de alguma forma ou arrombou a porta ou arrombou a porta do carro, quebrou o vidro do carro para pegar a bolsa dentro do carro. É furto porque não tinha o proprietário do carro, o proprietário da bolsa não estava ali. Do notebook dentro do carro. Vi isso acontecer em vários momentos. A pessoa deixar o computador dentro do carro, o meliante vem, ah, mas o carro está trancado, está seguro. Para o meliante não tem impedimento. Nem que ele dê uma pedrada no vidro e para o cracudo lá não está nem aí que dá uma pedrada no vidro. Rompe o obstáculo, pega o bem, móvel e se evade. Cai na situação de furto qualificado pela prática de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Perfeito? Inciso primeiro. Inciso segundo. Com abuso de confiança ou mediante fraude. Senhores, abuso de confiança. Não precisou romper, mas a pessoa trabalha na casa da pessoa, da vítima, tem a confiança da vítima, tem a chave da casa para entrar e sair da casa da vítima, trabalha, é um trabalhador doméstico, ou um jardineiro, tem a confiança da vítima e se utiliza dessa confiança, por exemplo, para furtar os poucos coisas, bens da residência, sem que a pessoa leve, no primeiro momento, tenha essa percepção que está sendo furtada, porque não utilizou de rompimento de obstáculo, mas está fazendo isso graças à confiança depositada pela vítima. Tá bom? Com abuso de confiança. Aí separou. Aí vem a segunda parte, que é o ou. Ou mediante fraude. O que é fraude? A fraude é levar a pessoa, ou a vítima, no caso, a uma percepção irreal da realidade, uma percepção falsa da realidade. É quando a pessoa utiliza um elemento, ou uma ação, ou um objeto, para que a pessoa tenha uma percepção errada e não perceba daquele primeiro momento que está sendo furtada. Um exemplo, a pessoa bate na sua porta com aquela roupinha, aquele crachá do censo, um exemplo, para adentrar a sua casa, aí chega lá dentro, tem você perceber, a pessoa gatuna alguma coisa e sai, quer dizer, ela se utilizou de um elemento de fraude para não precisar romper um obstáculo e nem precisar de ter a confiança da pessoa, porque aquela pessoa ali naquele momento, aquele infrator, você não está confiando nele, você acredita que ele é um profissional ao qual você deva permitir acesso ao interior da sua residência. O cara do da Secretaria de Saúde Pública, o agente sanitário, mas não é um agente sanitário, é uma pessoa se utilizando de fraude, uma fraude, para poder não precisar da confiança da pessoa e não precisar de romper nenhum obstáculo. E mais uma, escalada ou destreza. Escalada ou destreza, senhores, o exemplo aqui que eu sempre digo da idade do código. Escalada, aquela coisa do gatuno, que é bom de subir em muro, faz um muro de três metros de altura e não, esse muro aqui ninguém pula, aí o cara é um gato, meu irmão, ele vem correndo, 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 correndo. Isso acontece muito nos filmes americanos, policial está sempre correndo atrás de alguém nos filmes americanos, quando chega um determinado obstáculo, muro, uma grade, vai parar ali, agora o policial prende. Quando vem, o cara consegue fazer aquela bandeira lá naquele obstáculo da PPM, lembram? E o cara pula aquilo ali numa facilidade assim, absurda, tá bom? Então, antigamente tinha muito esse tipo de ladrão, ladrão de varal, de roupa secando no varal, esses furtos até de pequenos valores, né? E o cara, ele não usava arma, não arrombava nada, não enganava ninguém, né? Não destruía nada, ele só era muito bom de pular o muro, pular cerca, pular, subir em telhado, de vez em quando saem aí uns vídeos, né, na internet, do cara preso no telhado lá, quer dizer, o cara, naquele, deu certo em vários furtos que ele fez, cometimento de crime para entrar dentro da casa das pessoas para furtar, só que tem o dia da caça, o dia da caça e o dia do caçador, né? Tem o dia que o cara fica preso lá na telha, fica preso ali naquela janela basculante ali e você olha assim, caramba, não tem como um ser humano passar aqui, mas tem, tem o gato que ele parece um lagarto, ele passa entre aquelas bandas das, do basculante, né, na posição aberta o cara consegue passar ali, mas de vez em quando, às vezes ele comeu demais, está mais gordinho, não percebeu que está mais gordinho e fica preso ali, atolado ali, tá bom, senhores? Então é aqui, nesse inciso segundo, a gente dá essa esgotada nele, fica bem claro o que que o legislador está querendo quem é atingido nessa descrição aqui. Terceiro, com emprego de chave falsa, aí é uma coisa ardilosa, é uma habilidade, o cara tem a, é a famosa chave micha, né, antigamente se falava chave micha, é, é, é o cara que tem aquela habilidade de trabalhar com, com, com dois estiletes assim, e consegue, ou seja, é o cara que usa de destreza, tá, com o instrumento, tá, então com o emprego de chave falsa, apesar de estar bem claro aí a palavra chave falsa, mas, o mundo, né, hoje, o entendimento de chave falsa ele é bem amplo, tá, é, a chave falsa pode ser, é, uma faquinha, o cara lixa, 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 lixa na pedra ali no chão, de uma tal forma que ele consegue construir os dentes na faquinha ali na lâmina que aquilo ali com, mais a habilidade dele, aquilo ali faz abrir uma fechadura, então é uma chave falsa, tá bom, chave falsa não é só a cópia de uma, de uma chave, de forma, claro, irregular, é também uma coisa mais ampla aqui, preciso 4, mediante concurso de duas ou mais pessoas, mas o legislador entende que com a ajuda fica mais fácil cometer o crime, então ele apena, ele também decide que com a ajuda de uma ou mais pessoas, facilitou, enquanto um vigia ou enquanto um segura a porta de subir de aço da loja, o outro vem com o macaco e que sozinho ele não iria conseguir, então, com o concurso de pessoas, com a ajuda de pessoas, facilitou o crime, o legislador entende que, então, tem que aumentar, dar mais gravosidade à pena, então, pena, reclusão de 3 a 10 anos, aumentou bastante, e agora no sétimo, aos casos previstos nos parágrafos 4 e 5, são aplicáveis as atenuações a que se referem os parágrafos 1º e 2º, aos previstos no parágrafo 6º, é aplicável a atenuante referida no parágrafo 2º. O parágrafo 7º ele apenas direciona para onde o legislador quer que você busque a atenuante para o caso, tá bom, senhores? Furto de uso, isso é legal, furto de uso é legal, vou ver ele aqui na postila dos senhores, furto de uso artigo 2.4.1 se a coisa é subtraída a subtração continua aqui para o fim de uso momentâneo e a seguir venha ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava pena detenção de até 6 mil poxa, viu lá, senhores, como caiu assustadoramente o tamanho da pena a gente estava falando aqui em pena de 4, 6, 8 anos olha para onde caiu a pena 6 meses e de reclusão para de detenção por quê? porque o legislador entende que essa aqui é aquela famoso exemplo do cara que a bicicleta está ali de bobeira sem cadeado sem nada ele sobe na bicicleta vai até 3, 4 esquinas à frente compra o pão que ele queria estava a fim de comprar o pão para levar para casa não estava a fim de andar ele subiu, traiu coisa móvel alheia ao subir na bicicleta e sair do lugar sim subiu, traiu retirou da esfera de alcance do proprietário subtração bicicleta é coisa móvel bicicleta é coisa móvel beleza bateu o segundo ponto é alheia era dele? não era dele era de terceiro pô, tipificou porém ele foi até a padaria não usou de violência não rompeu o obstáculo não usou o artifício destreza escalada a bicicleta estava ali praticamente me pedindo me leva quero ser roubada a bicicleta estava ali pedindo pelo amor de Deus para ser roubada o cara sobe da bicicleta vai lá compra pão volta e deixa a bicicleta no mesmo lugar furto de uso ele furtou porém ele só usou a qualidade o benefício que ele obteve com o furto dele foi de uso e o período que ele utilizou foi brevíssimo tá então furto de uso é para não apenar com tanta gravidade como no parágrafo como 240 porém vai apenar tá vamos lá se a coisa subtraída para o fim não há dúvida da leitura do 241 senhores está bem claro que ele difere estrondosamente do 240 se a coisa subtraída para o fim de uso momentâneo e a seguir esse a seguir podem entender assim logo a seguir esse a seguir não pode ser um dia depois horas muitas horas depois tá esse é a seguir vem e ali está ali o imediatamente até não está o imediatamente anterior a seguir mas está aqui vem a ser a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava pena seis meses de detenção tá bom senhores parágrafo único a pena é aumentada de metade se a coisa usada é veículo motorizado tá aí não serve o exemplo da bicicleta tá nesse caso se é um veículo motorizado ele vai aumentar a pena será tratada da mesma forma no artigo 241 ele pegou lá a motoneta lá aquela CC aquelas hoje tem as elétricas a a a moto elétrica professor é motorizada é a fonte energética é bateria elétrica a fonte energética do do veículo a combustão é a explosão advinda da associação de três coisas né o combustível oxigênio e se inteira a explosão é uma energia que move mecanicamente os cilindros e movimenta o motor tá certo mas é uma moto elétrica ela é motorizada é o motor que movimenta que traciona as rodas a origem da energia que é uma bateria tá então é a motoneta elétrica é um veículo motorizado então se ele faz isso a mesma historinha pra ir comprar pão volta bota no mesmo lugar ele fica preso seis meses não fica aí tem que acrescentar mais três meses vai pra nove meses que é acrescenta-se a metade e se a coisa usada é animal de cela ou de tiro tá ou seja o cara pegou lá o burrico lá tava de bobeira vou até o centro da cidade ali tem que comprar umas coisas sobe no burrico mas devolve no mesmo lugar ou entrega pro dono eu na verdade só queria ir até lá e devolver ele tá cometendo um crime tá ele tá cometendo um crime só que um o legislador entende que é um crime menos grave do que pegar o veículo tá bom senhores e aí o aumento de pena é de um terço apenas se é de seis meses vai aumentar em dois meses vai de seis para oito meses tá diferente da de quando o veículo é motorizado é um veículo e motorizado seguindo senhores capítulo segundo do roubo e da extorsão roubo simples artigo 242 subtrair vamos lá prestar atenção coisa alheia leia móvel para si ou para outrem mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa vamos dar uma paradinha aqui até essa vírgula tá então vamos lá subtrair coisa leia móvel tá lá no 240 tá lá no 241 para si ou para outrem ele também tá lá no 240 e também está lá no 241 poxa professor então pra que existe 242 porque após a vírgula vem a forma como ele faz isso olha bem senhores a forma como essa subtração de coisa alheia móvel para si ou para outra ela se dá ela se dá mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa só até aí essa segunda vírgula senhores olha quanta coisa está acontecendo o agente tá ameaçando a vítima ou ameaçando com violência ou utilizando a própria violência em si contra a vítima contra o proprietário da coisa alheia móvel a pessoa está lá a pessoa está presente o cara o agente ele não não pegou o bem na ausência da pessoa agora essa situação é mais grave porque a pessoa está lá e esse esse agente infrator ele quer o bem quer subtrair o bem da pessoa sobre a propriedade da pessoa abaixo do da área de esfera de atuação da pessoa e pra isso ninguém ninguém cede suas coisas seus bens do nada ela precisa ser compelida a não dificultar que ela seja privada do seu próprio bem de que forma que ela está sendo compelida ou levada a abrir mão ou compelida não dificultar a a tomada do seu bem pelo emprego de ameaça de violência ou pela própria violência em si então tornou-se uma situação totalmente diferente do 240 do 241 é uma situação nova e muito mais grave porque você está a iminência de acontecer coisa muito mais grave do que a vítima perder seu bem é muito grande porque está ameaçando de violência ou está usando a violência então pode acabar acontecendo a violência tá bom então o roubo difere do furto exatamente na sua plenitude porque no furto está a ausência do proprietário a pessoa que está perdendo a coisa móvel ela não está presente no momento tá bom senhores então é bem mais gravosa essa situação subtrair coisa ali a móvel para si ou para outra e mediante emprego ameaça de emprego de violência contra a pessoa essa a pessoa é a proprietária do bem móvel ou seguindo a vírgula depois de a vê-la por qualquer modo reduzida a impossibilidade de resistência ou esse ou aqui senhores é uma excludente da presença da pessoa no momento do roubo ou da subtração melhor dizendo aí o que que vai diferir do furto do 240 vai diferir que a pessoa não estava ali mas é roubo porque depois de haver acontecer a subtração a retirada do bem da esfera de ação do seu proprietário por qualquer modo ou seja o legislador aqui abriu escantilhão deixou para para a definição para a definição disso por caso concreto para as autoridades de segurança e depois na ação penal para o juiz entender que por esse tal qualquer modo foi reduzida a reduzida a impossibilidade de resistência a pessoa foi privada do poder de não deixar que o seu bem fosse retirado da sua esfera de alcance então por alguma forma a pessoa pega um bem vou criar aqui um exemplo rápido para a gente não perder muito tempo pega o bem ainda daquele momento não está sobre a direta a pessoa não está ali diretamente presente deixa eu ver se eu construo aqui uma situação bem possível de acontecer uma sala de aula um celular em cima da sala de aula todos saíram no intervalo e por algum momento eu adentro a sala retorno na sala de aula e tem um celular lá na mesa de algum colega naquele momento a pessoa não está eu me aproveito e pego o celular e coloco na minha mochila após garantir a subtração antecolar na minha mochila o que eu faço vou me evadir até mesmo para caracterizar o tipo penal eu tenho que deslocar o bem eu tenho que retirar do lugar que ele está então eu coloco na minha mochila e sai só que nesse momento que eu estou saindo da sala de aula adentra a sala de aula o verdadeiro proprietário eu sabedor disso que entrou eu sei que o telefone é dele o que eu faço ao cruzar com ele ele está indo em direção à mesa da carteira dele eu ultrapasso saio da sala de aula e para garantir o sucesso do meu roubo que é nesse momento em que ele se torna roubo eu fecho a porta da sala e tranco a porta deixo o proprietário dentro da sala de aula ele vai verificar cadê meu celular vai ver que o celular dele foi retirado foi subtraído quando ele tenta só pode ter sido o fulano que saiu aqui ele cruzou comigo aqui só tinha ele aqui dentro da sala de aula dentro do ambiente ele quando mete a mão na maçaneta a porta está trancada ou seja nesse momento virou roubo porque o agente frator dificultou de maneira incontestável a a possibilidade do proprietário reaver o bem aí é roubo não é o furto ok senhores olha senhores eu construí esse exemplo aqui agora hein acho que ficou bom acho que deu pra entender muito bem o 242 pra isso para infringir a a a a insatisfação social da sociedade pena reclusão de 4 a 15 anos olha o tamanho dessa pena tamanho do roubo roubo simples seguindo senhores vamos lá aqui parece que 242 2 veio aqui na apostila acho que faltou lançar aqui o o parágrafo na minha tela parágrafo primeiro aqui repetiu ali na tela no meu slide a pena de novo de reclusão de 4 a 15 anos parágrafo primeiro na mesma pena incorrem quem em seguida a subtração da coisa emprega ou ameaça empregar a violência contra a pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para a outra a leitura é bem tranquila de ter essa percepção é só mudar pegar o exemplo da sala de aula do celular e mudar só a forma da situação de quando ele deixa de ser furto e materialmente ele se torna um roubo mudamos a ação trancar a porta para a ação um colega do agente criminoso impedir de alguma forma que o proprietário vá atrás do agente que cometeu o furto ao qual está o celular do proprietário dentro da mochila dele ele está se evadindo e ele está se evadindo facilita a evasão dele com a ajuda dessa segunda pessoa ao impedir que o proprietário saia da sala tá bom é só mudar um pouquinho o exemplo para se encaixar nesse entendimento a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outra perfeito senhores tá muito rápido tá não né roubo qualificado parágrafo segundo uma qualificadora viu senhores aqui nesse momento está se qualificando o artigo o caput do artigo roubo qualificado parágrafo segundo a pena aumenta-se de um terço de um terço até a sua metade a pena aplicada inciso primeiro se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma precisa nem de exemplo né senhores está muito claro e muito fácil de se entender inciso segundo se há concurso de duas ou mais pessoas se há concurso de agentes muito simples tá juntou duas pessoas ou mais para praticar o crime é qualificadora três se a vítima está em serviço de transporte de valores a vítima está assim está em serviço de transporte de valores e o agente criminoso conhece tal circunstância tá é uma qualificadora uma qualificadora pelo tipo pela situação tá não há muito que se discutir muito simples inciso 4 se a vítima está em serviço de natureza militar aí tipificou para 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 a caserna tá bom senhores porque esse 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 todo esse capítulo ele praticamente ele é o mesmo até na sua sequência praticamente ele é o mesmo do código penal comum tá bom é praticamente o mesmo vai mudar uma coisa aqui ou outra como essa e essa esse inciso 4 não existe lá no código penal comum se a vítima está em serviço de natureza militar isso não tem lá tem aqui no código penal militar tá qualifica 5 inciso 5 se é dolosamente causada a lesão grave se nesse momento do roubo da ameaça com ameaça de violência ou com a violência lembra e essa violência para se obter o roubo ou para garantir o roubo houve lesão grave então e de forma dolosa tá bom o inciso ele necessita que a pessoa que fique muito claro que essa violência que resultou em lesão grave a pessoa quis cometer a violência quis mas essa violência tem que estar clara vinculada a ação do roubo tá bom seus e seis do roubo da subtração né porque a subtração pode ser furto ou pode ser roubo o que vai definir são esses essas situações se resulta morte óbvio tem que qualificar né se resulta em morte e as circunstâncias evidenciam que o agente criminoso não quis esse resultado nem assumiu o risco de produzir tá bom porque se quis é homicídio prosseguamos latrocínio esse é quente hein percebam senhores que todo esse capítulo é o bem jurídico tutelado é o patrimônio e mesmo no latrocínio o bem jurídico principal às vezes dá até uma dificuldade desse entendimento é o bem patrimonial porém essas circunstâncias o tornam mais gravoso veja só parágrafo terceiro se para praticar o roubo ou aquelas duas pontas né para praticar é para poder subtrair ou assegurar a impunidade do crime é opa garantir a subtração agora eu quero garantir a minha impunidade eu quero levar o bem e não quero que ninguém me incomode mais tarde sobre isso ou assegurar a sua impunidade do crime ou a detenção da coisa quer dizer o ficar com a coisa o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém tá bom pode ser na ação de ida eu quero o bem da pessoa infelizmente a gente vê isso muito hoje em dia até nesses vídeos que circulam na internet o vagabundo já chega já chega com a arma em puio a pessoa está rendida ele atira primeiro para poder pegar a bolsa da pessoa para pegar o carro para tomar o carro ele atira primeiro ele quer tanto a certeza de que vai levar o bem da pessoa que a subtração vai ser um sucesso ele atira antes e na outra ponta na outra vertente ele para garantir a pessoa está rendida e para garantir que eu vou sair com total tranquilidade e que eu vou sair com o objeto com total tranquilidade ele deixa eu garantir a minha fuga aqui eu garantir que eu vou ficar com bem deixa eu dar um tiro na pessoa que ela não vem atrás de mim é isso trocando grosseiramente em miúdos e atira um exemplo atira na cabeça dá 3, 4 tiros no peito da pessoa ou seja a intenção é de matar ah lá na ação penal na discussão lá no tribunal do júri crime contra a vida tem júri ah vai dizer que não quis matar que tirou da cabeça mas foi sem querer tá aí a discussão que não é para a nossa nossa seara aqui do concurso mas porque o que para nós aqui o que é importante é que o tipo penal está muito bem definido está muito bem claro tá se para praticar o roubo ou assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa o agente ocasiona dolosamente com dolo a morte de alguém apenas será de reclusão de 15 a 30 anos sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de se consumar ou seja ele atira na pessoa atira na cabeça da pessoa para levar o carro mas o carro não pega o carro morreu ali naquele naquela situação toda de extrema nervosismo é uma situação terrível e ele não consegue ligar o carro não consegue colocar marcha né ou o carro é automático ele se enrola tudo ele desiste de levar o bem e e parte em em fuga e mais tarde vem a ser preso o fato dele não ter dele cometer o crime para poder roubar o carro roubar o bem subtrair o bem o fato dele de tudo ter se iniciado por ter que a intenção é é a subtração e porém o artigo é claro o parágrafo terceiro mesmo que aconteça a situação dele não conseguir concluir o roubo por qualquer motivo inclusive o parágrafo não cita que situação é essa ou seja é aberta ele não leva o bem não consegue levar o bem o bem que deu causa a toda essa desgraça ele vai responder por latrocínio independente de ter levado o bem tá bom senhor e se há mais de uma vítima dessa violência a pessoa aplica-se o disposto no artigo do do aqui o do é do hein deixa eu ver aqui se foi o erro aqui de latrocínio vamos ver como é que está na postilha dos senhores tá no também né estranho aplica-se o disposto no artigo do artigo 79 tá que é concurso extorsão simples vamos para extorsão agora senhor artigo 243 do código entrega o benefício econômico a vantagem econômica tem que ser econômica ou seja ela tem que ter tem que ter como atribuir valor mensurável a ela de que forma por constrangimento constranger alguém é levar a pessoa a seu íntimo uma forte pressão psicológica que ela acaba fazendo algo que ela não quer fazer ou não é obrigada por lei a fazer mediante violência ou grave ameaça tá letra A a prática ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio ou de terceiro a praticar desculpe a praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio ou de terceiro B a omitir ato de interesse do seu patrimônio ou de terceiro para todo o artigo 243 a pena prevista de reclusão de 4 a 15 anos tá grave bem grave tá difere do parágrafo terceiro do latrocínio porque não teve morte não teve violência grave tá então esse artigo 243 ele atende a essa situação do roubo porém quando tem resultado morte nem resultado grave violência grave aí lá vem as qualificadoras tá parágrafo primeiro e segundo aplica-se a extorsão ou disposto no parágrafo segundo do artigo 242 parágrafo segundo aplica-se a extorsão praticada mediante violência ou disposto no parágrafo terceiro do artigo 242 extorsão mediante sequestro isso aconteceu em uma época que estava meio que na moda 15 anos atrás 20 teve uma febre aí de situações como essa extorsão mediante sequestro até houve o sequestro do Abílio Diniz lá na no início dos anos 2000 foi uma época que aqui no Brasil estava meio na moda fazer sequestro agora meio que lembro que lá no Rio de Janeiro até foi criada a DAS né delegacia anti-sequestro departamento de polícia anti-sequestro era esse cara meio cabuloso lá que trabalhava na DAS os policiais da DAS tá então extorsão artigo 244 extorquir ou tentar extorquir para si ou para outro e novamente quem é o agente qualquer um tá pessoa pessoa qualquer pessoa tá então aberto aberto o o o agente comete ação aberta a vítima a pessoa que sofre a ação delituosa tá vantagem econômica até bem mais ampla do que um bem tá qualquer coisa qualquer vantagem econômica ou bem que pode ser mensurado economicamente eu posso extorquir uma pessoa a extorsão mediante sequestro para exigir dinheiro sim mas posso exigir bens posso exigir quero que entregue tal bem tal carro local tal deixa lá com a chave da ignição né sequestro é extorsão mediante sequestro de alguém com vantagem econômica tá tá bom senhores extorquir ou tentar extorquir e olha cabe a tentativa hein cabe a tentativa extorsão ou tentar extorquir ou seja vai responder pelo 244 senhores mesmo que o o sequestro o o o valor pedido pelo sequestro não não seja entregue tá vai responder pelo 244 pena reclusão de 6 a 15 anos o a extorsão mediante sequestro não tem dificuldade de entendimento senhor é bem simples formas qualificadas se o sequestro dura mais de 24 horas tá pelo seu tempo ou se a pessoa sequestrada é menor de 16 ou maior de 60 o legislador entende que essas pessoas sofrem muito mais do que as outras quando em situação de sequestro ou ofende muito mais o clamor social da sociedade o sentimento de justiça de sociedade quando se tratam de pessoas menores de 16 anos ou maiores de 60 60 ou se o crime é cometido por mais de duas pessoas cai todo mundo nesse qualificadora do parágrafo primeiro a pena de reclusão de 8 a 20 anos pesada a pena também pesada parágrafo segundo se a pessoa sequestrada em razão de maus tratos ou da natureza do sequestro resulta repetindo se a pessoa sequestrada é em razão de maus tratos ou seja bom seria até inverter aqui o texto né se em razão de maus tratos ou da natureza do sequestro a pessoa sequestrada resulta grave sofrimento físico moral tá isso aí vai ser identificado depois tá então vai ser identificado depois que a pessoa é retirada é libertada do sequestro aquela coisa toda ao se definir essa situação ou surgir essa situação identificável a pena ao infrator ao agente infrator a declusão é aumentada de um terço parágrafo terceiro outra qualificadora se o agente vem a empregar violência quanto a pessoa sequestrada contra a pessoa sequestrada aplica-se o correspondente às disposições do artigo 242 parágrafo segundo nos itens 5 e 6 e parágrafo terceiro tá bom direcionou para a mesma situação de apenar do 242 chantagem chantagem é um crime que acontece muito e até tem pessoas que estão fazendo chantagem e não percebem que estão fazendo chantagem tipo não eu só fiz a cabeça da pessoa não você está fazendo chantagem obter ou tentar obter de alguém cabe tentativa tá bom senhores tentar obter de alguém marquem sempre isso lembre do que eu falei lá das anotações dos senhores são crimes que cabem tentativa é uma situação boa para criar questões que textualmente parecem fáceis mas fazem com que por falta de aprofundar o entendimento a pessoa perde a questão artigo 245 obter ou tentar obter de alguém para si ou para outro empatecer indevida vantagem econômica mediante aí sim ameaça de revelar fato cuja divulgação pode lesar a reputação ou de pessoa que lhe seja particularmente cara é aquela pessoa que sabe do podre da outra muitas vezes um podre muito grave que vai manchar a imagem da pessoa vai fazer com que a pessoa tenha problemas até na sua profissão por exemplo na profissão militar os senhores sabem que a nossa profissão militar é uma profissão difícil no que a pessoa não basta ser só competente ela tem que ter aqueles atributos da área afetiva muito bem destacados tem que ser honesta honrada se conduzir sempre da melhor forma na vida social na conduta social então por exemplo um agente uma pessoa qualquer sabe sabe que determinada pessoa comete violência doméstica contra a própria esposa que inclusive é crime é crime porém ao invés dessa pessoa denunciar um crime fazer a coisa certa que ao denunciar fazer a denúncia vai levar sim a a a pessoa divulgar uma coisa que lesa a reputação dela e vai lhe estragar a reputação e pode levar ela a perder até seu emprego a sua carreira a sua patente pode levar porém para não fazer isso a pessoa pede dinheiro aí é chantagem para não fazer para não divulgar para não falar para não contar a pessoa pede dinheiro para não prender a pessoa está em infragrande delito um delito simples mas é um delito por exemplo um delito que se chegar no quartel vai prejudicar gravemente a pessoa vai impactar na promoção vai impactar vai perder ponto aquela coisa toda que todos nós sabemos e aí a pessoa fala olha para eu não falar isso para ninguém para não te levar preso você vai ter que fazer tal coisa tá é chantagem tá bom é chantagem artigo 245 seguindo senhores pena reclusão de 3 a 10 olha como é grave esse crime é um crime grave muita gente leva na brincadeira esse tipo de coisa acha que não está cometendo nem crime parágrafo único se a ameaça é de divulgação pela imprensa porque porque é uma qualificadora isso aqui é uma é uma é agrava a situação que já é grave né pena de 3 a 10 anos já é uma coisa considerada pelo legislador uma atitude grave merecedora da mais alta repreensão porém fazendo isso com a ameaça de divulgar pela imprensa o que acontece você aumenta potencializa potencializa gigantemente o alcance dessa divulgação desse fato que vai macular a imagem dessa pessoa porque você está fazendo isso através da imprensa através de radiodifusão ou de televisão e senhores aqui está incluído internet está incluindo whatsapp está incluindo qualquer forma de veiculação de comunicação tá bom então eu vou botar eu vou botar no facebook que você faz esse tipo de conduta tá aí então senhores a pena é agravada tá bom extorsão indireta artigo 246 obter de alguém como garantia de dívida olha só obter de alguém como garantia de dívida abusando de sua premente necessidade tá tem que estar acontecendo essas condições essas condicionantes documento que pode dar causa a procedimento penal contra o devedor ou contra terceiro obter de alguém é uma está extorquindo está cometendo uma extorsão de forma indireta olha só um pouquinho indireta porque obter de alguém como garantia de dívida é emprestou um dinheiro quer uma garantia desse dinheiro voltar aí olha só a pessoa exige abusando de sua abusando da sua premente necessidade da pessoa para a qual contraiu a dívida documento que pode dar causa a pessoa entregar documento que pode dar causa a procedimento penal contra o devedor ou contra terceiro tá bom então exigir como garantia algo que vai ser muito mais gravoso a pessoa na esfera penal do que a dívida em si pena e contra terceiro contra o devedor ou contra terceiro eu posso emprestar dinheiro a alguém que eu sei que trabalha em determinado lugar que tem acesso a determinados documentos que impactam na vida de alguém que eu quero que eu quero mal quero fazer o mal a essa pessoa aí através desse indiretamente através desse empréstimo exijo como garantir algo que eu se não acontecer a devolução do empréstimo eu vou conseguir pelo menos satisfazer uma lascivia minha que é fazer mal a uma terceira pessoa perfeito senhores pena reclusão até três anos aumento de pena 247 no crime previsto no capítulo neste capítulo como um todo a pena é agravada se a violência é contra a superior tipificação para a nossa caserna para o nosso cpm tá tá aqui um artigo que só tá os senhores só vão ver aqui no cpm não vão encontrar similaridade dele no código penal comum tá então 247 em todo esse capítulo a pena é agravada se a violência contra o superior ou militar de serviço aqui o bem jurídico tutelado é o serviço capítulo 3 da apropriação indébita pô estamos indo bem hoje hein pessoal vamos ver até a gente vai conseguir ir muito bem talvez amanhã nos encontraremos de novo talvez amanhã e aí a cabeça para derreter botar para derreter mesmo dois dias de aula de cpm seguidos em dias seguidos capítulo 3 da apropriação indébita apropriação indébita simples artigo 248 apropriar-se de coisa alheia móvel novamente a coisa tem que ser móvel de que tem a posse ou detenção é aquele caso ali olha só a apropriação a apropriação indébita ela difere do furto e do roubo em que forma que você tenha acesso a coisa móvel de terceiro tem acesso e muitas vezes está na sua posse pacificamente cedida pacificamente então essa cadeira aqui está comigo porque a instituição distribuiu para mim a cadeira está comigo e eu tenho a atitude sobre ela de dono eu que limpo eu que guardo somente eu que sento nessa poltrona nessa cadeira só que em determinado momento eu pego me afeiçoei tanta cadeira eu tenho tanto sentimento de que ela é minha eu chamo ela de minha e eu resolvi vender vender e ficar com dinheiro é a apropriação indébita você tem algo de forma mansa e pacífica todo mundo todos até sabem que está com você e num determinado momento você vai e furta faz uma ação furta rouba faz uma ação com ela de dono sem ser o dono por exemplo também o caixa o caixa do supermercado o caixa do comércio aquela gaveta ali do caixa está cheio de dinheiro ele recebe dá troco recebe está manuseando ele tem todo acesso àquele dinheiro de forma lícita inclusive está sobre a guarda dele aquele dinheiro enquanto ele está ali com a gaveta e o acesso à caixa registradora ele tem ação sobre aquele sobre aquele dinheiro de dono ele utiliza como se fosse dono inclusive até o entendimento que até o momento dele passar o caixa para outro ou fazer o balanço o fechamento do caixa dele e entregar para a pessoa do malote ou do cofre da empresa até esse momento durante todo o tempo que ele está trabalhando o dinheiro é dele ele responde pela guarda daquele dinheiro e isso só que de uma maneira de alguma forma ele consegue aos poucos retirando o dinheiro e embolsando para ele e levando com ele para fora do estabelecimento então é uma situação que subtrai coisa de terceiro porém por uma situação de acesso por uma situação de de cessão aquele bem taca a pessoa já destaca a pessoa e ela se apropria como se fosse dela de direito e faz uso de dono por exemplo leva embora compra bens vende se é um bem móvel físico não é a moeda propriamente a moeda dinheiro tá ele faz essa atitude isso é numa fração de momento até o momento que ele está usando ali ele está usando sobre autorização aquele bem ou aquele dinheiro no caso do caixa só que em determinado momento uma fração de segunda ele muda a relação jurídica que ele tem com aquele próprio bem que aquele bem está cedido a ele em guarda e ele muda e transforma aquilo num bem próprio e faz uso dele e desfaz ele vende e se apropria dos benefícios dessa venda então ele nesse momento comete apropriação em débita simples bom senhores apropriar-se de coisa alheia móvel é alheia é móvel e que tem a posse ou detenção tá bom ficou claro senhores conseguimos colocar cores aí no 248 pena reclusão até 6 anos tá bom crime grave isso está igual aqui a postila dos senhores tá tá certo agravação de pena parágrafo único a pena é agravada se o valor da coisa o valor da coisa excede 20 vezes o maior salário mínimo ou se o agente recebeu a coisa aqui senhores é sarrafo o legislador entendeu que eu tinha que colocar o sarrafo em algum lugar ele colocou o sarrafo quando a coisa exceder 20 vezes o maior salário mínimo ó temporalidade da construção do código penal militar 20 vezes o maior salário mínimo hoje a gente sabe que o salário mínimo é nacional mas houve época que ele era regional tá existe hoje ainda salários assim vamos dizer assim da região que por algum motivo ou outro é até para determinadas categorias tem um salário regional ou da profissão tá mas o salário mínimo como instituição salário mínimo do país ele hoje é único ele é um salário mínimo realmente nacional mas houveram épocas houve épocas que o salário mínimo nacional tinha o salário mínimo nacional e tinha o salário mínimo nacional na região tal que era diferente do outro tá bom a fins de política econômica e social ou se o agente recebeu a coisa em depósito necessário em razão de ofício emprego ou profissão aqui na história do caixa né apropriação de coisa à vida acidentalmente artigo 249 apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro caso fortuito ou força da natureza aqui senhores olha só muita gente acha que aquela frase quando a gente era criança como é que se falava era achou uma a gente achava uma coisa né achava uma coisa e ainda dizia assim achado não é roubado quem perdeu foi relaxado nunca mais ouvi isso era coisa da minha infância da minha infância de 60 quase 60 anos de idade achado não é roubado quem perdeu foi relaxado achado não é roubado achado não é roubado mas achado e não devolvido é apropriação de coisa à vida acidentalmente tá bom isso é crime também artigo 249 apropriar-se alguém de coisa alheia senhores dinheiro tem dono dinheiro não nasce em árvore como diz também o ditado popular tá bom dinheiro tem dono poucas coisas não tem dono hoje em dia então apropriar-se de alguém de coisa alheia vinda a seu poder por erro sabe o que pode se encaixar aqui senhores é receber um pix equivocado receber um depósito em conta corrente de forma equivocada caiu um dinheiro na minha conta não sei de onde veio ah é meu o banco botou porque o que asalto do banco não é assim não é assim se aquele depósito não tem uma origem uma razão de ser de estar na sua conta corrente o correto é a pessoa a identificar ao seu banco a sua instituição bancária que muito provavelmente esse recurso está na sua conta de forma indevida por erro tá por erro então o pix errado cabe devolução do pix errado nem que seja pela esfera judicial apropriar-se alguém de coisa alheia vinda a seu poder por erro caso fortuito ou força da natureza olha força da natureza aqui só para não deixar de fazer o comentário de fazer a observação parou um bem no seu terreno por força de uma enchente pode ser tá bom então por força da natureza algo que é propriedade de terceiro por força da natureza ficou ao seu alcance de propriedade tá bom pena e olha que coisa né senhores isso pode dar pode dar em cadeia pode dar em detenção detenção de até um ano tá bom vai ser um caso aqui revertida em 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 substituição de de por por obrigação de fazer algo uma atividade social ninguém vai ficar na cadeia por causa de uma detenção de a pena de um ano mas já deixa de ser réu primário hein apropriação de coisa achada olha ali ó coisa achada ali tá no parágrafo único na mesma pena ó nem muda a pena hein na mesma pena incorre quem acha coisa alheia perdida poxa adiantei a aula né tá exatamente aqui o que eu havia nós havíamos conversado coisa achada coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo ainda diz o prazo aqui hein você tem 15 dias pra fazer isso tá bom quando deixa de fazer isso dentro do prazo tá bom tem que devolver aquilo que não é seu chegou a você por meio que não foram os meios de de aquisição legal cabe a você cabe a pessoa devolver pra não se complicar tranquilo senhores muito rápido tá não né tá bem tranquilo artigo 250 250 é só 250 é tranquilo não escreve previsto nesse capítulo como todo aplica-se o disposto no parágrafo primeiro e segundo do artigo lá faz uma referência lá ao 240 tá bom capítulo 6 do estelionato vamos adentrar o estelionato artigo 251 estelionato senhores ele é ele acontece demais 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 brasileiro parece que tem uma veia estelionatária obter para si ou para outra lá vai de novo vantagem ilícita prejudicando o terceiro induzindo ou mantendo a pessoa em erro induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento tá vendo aqui senhores bem aberto o estelionato ele o tipo penal de estelionato ele é bem amplo tá para realmente atingir o principal que é receber obter vantagem ilícita prejudicando a pessoa por erro ou seja enganando por uma forma de enganamento tem que haver um enganamento e ele define aqui o 2 com 1 mediante como artifício aqui artifício pode ser um documento falso uma caracterização é falsa o artifício meio é fraudulento tá ardil o que que é o ardil interpretando aqui isso o ardil é a habilidade a vocação da pessoa de convencer a outra a pessoa é ardilosa ela é boa de é o é o bom de papo que conquista pela conversa né o cara que tem a o convencimento faz o convencimento só que ele usa isso para cometer crime para levar a pessoa a erro mais claramente como está aqui no artigo ele leva a pessoa a erro através do artigo do ardil do convencimento fraudado a ideia fraudada descasada da realidade da verdadeira realidade tá então é a pessoa ardilosa que usa de ardil para convencer aqui no caso é o convencimento ou qualquer outro meio fraudulento por que senhor o legislador o legislador entende que ao tempo outras várias formas vão surgindo de se levar alguém a erro então é é aberto tanto que hoje temos a internet para levar alguém a erro tá e se obter uma vantagem com a pessoa não tem essas ligações aí fingindo que é sua filha está sequestrada deposita o dinheiro na minha conta a filha está na escola mas o cara é ardiloso ele fala de um jeito que poxa pra mim era a voz da minha filha era a voz do meu filho a pessoa se convence que aquela situação é real e não é é um ardil é a forma fraudulenta então isso é a situação do estelionato que leva a pessoa a ter um prejuízo bom pena reclusão de 2 a 7 anos alta pena parágrafo primeiro na mesma pena incorre quem vende permuta dá em pagamento em locação ou em garantia coisa alheia como própria tá bom senhores então é estelionato é uma forma de estelionato vender trocar permuta é trocar um objeto por outro ou é quando não tem moeda na transação eu eu lhe dou um bem e você pinta minha casa tá aí é uma permuta não houve a moeda para para a transação dá em pagamento ou seja eu devo algo alguém e compensa essa dívida que eu tenho com alguém com essa coisa obtida dessa forma fraudulenta em locação ou em garantia em locação ou seja eu alugo algo que eu me apropriei impropriamente ou eu dou em garantia para obter algo eu dou em garantia para obter outra coisa uma segunda coisa esse bem obtido de forma imprópria tá coisa alheia como própria segundo dois preciso dois na mesma pena estão incorrendo tá a pena de reclusão de dois a sete anos dois quem vende permuta dá em pagamento ou em garantia coisa própria sabendo que ela é inalienável tá comigo mas ela não pode ser transformada em pecúnio em dinheiro ela é inalienável é um bem inalienável é um bem que tá em discussão jurídica é um bem que tá alienado por uma decisão judicial eu sei o terceiro não sabe tá gravada de ônus ou tá em litígio aí vai né para os senhores o exemplo tá bem da da cores ou imóvel que prometeu vender a terceiro que já tá vendido tá promessa de venda aí você vai e vende para uma quarta pessoa vende para duas pessoas distintas o mesmo bem sendo que um já estava já estava com promessa de bem e contrato de promessa já feito isso aconteceu muito muito no passado aí na época dos meus pais isso acontecia muito a pessoa comprava um lote um terreno alguma coisa desse tipo aí quando eu ia mais a frente eu ia descobrir que também estava vendido por uma outra pessoa era um constrangimento terrível alguém alguém ficaria no prejuízo então isso está dentro do estelionato o cara está vendendo para duas pessoas tá mediante pagamento e prestações lhe silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias ou seja a pessoa omite esconde camufla essas essas situações em que o bem não poderia estar sendo colocado à venda entre essas várias situações e quanto mais ele elenca mais a possibilidade de outras situações não descritas se encaixarem por similaridade com o passar do tempo novas ações da conduta humana surgem que se assemelham e aí o juiz o estado juiz imputa também enquadra nesse nesse artigo tá bom senhor nesse parágrafo alienação ou operação fraudulenta de coisa própria não é de terceiro é própria mas não poderia estar sendo ou estar sendo feito uma operação com aquele bem tá bom tá dando golpe tá sendo estelionatário é estelionato defraudação de penhor defrauda mediante alienação item terceiro né senhor defrauda mediante alienação não conceitida pelo credor ou por outro modo a garantia pignorática pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado quer dizer o bem tá empenhado ele tá destinado ele tá em garantia já está ele tem uma negociação já prevista e a pessoa tá lá utilizando ele pra terceira e outras coisas tá colocando esse bem em garantia de uma outra coisa ou seja ele tá levando causando prejuízo até ao mercado em si tá bom defraudação defraudação de penhor penhor penhorar tá colocar em garantia fraude na entrega de coisa item 4 defrauda substância qualidade ou quantidade de coisa que entrega a adquirente a pessoa comprou vim 100 quilos de açúcar ou 200 quilos de carne só na embalagem tá escrito 200 só que quando coloca na balança tem 175 tá levando a pessoa a prejuízo fraude na quantidade ou fraude na qualidade ou coisa que entrega da coisa sem entrega a quem adquiriu o produto estelionato muita empresa faz isso famoso o saco de farinha que quando coloca na balança não tem um quilo o creme dental que tá escrito lá 80 gramas e quando vai os órgãos de fiscalização não tem 60 tá roubando as pessoas tá roubando o mercado é fraude fraude no pagamento de cheque hoje em dia ninguém mais usa cheque né muito raro cheque hoje em dia mas eu sou da época que o cheque era utilizadíssimo e exatamente por ser muito utilizado e ser uma um meio de pagamento que ele tem uma um hiato de temporalidade que é o tempo deu preenchê-lo endossá-lo e o tempo da pessoa conseguir efetivamente sacar aquele valor subscrito no documento cheque ele propiciava facilitava e muito a fraude então fraude no pagamento de cheque defrauda de qualquer modo o pagamento de cheque que emitiu a favor de alguém eu passo cheque aqui de 500 reais sexta-feira após o expediente bancário terminado e depois vou lá susto o cheque ou retiro o saldo para a pessoa quando for depositar não conseguir descontar o valor fraude frustrar o pagamento do cheque parágrafo segundo os crimes previstos nos itens 1 a 5 do parágrafo anterior são considerados militares somente nos casos do artigo 9 do número segundo letras A e tá bom senhores só quando anteriores são considerados militares somente nos casos do artigo 9 lá do início lá das nossas primeiras aulas que a gente estudou o artigo 9 agravação de pena parágrafo terceiro a pena é agravada se o crime é cometido em detrimento da administração militar aqui mais uma vez aquele momento que o código penal militar ele é exclusivo ele ele traz algo que não tem similaridade lá no código penal comum tá a pena é agravada se o crime é cometido em detrimento da administração militar ou seja o aqui o bem jurídico tutelado é a administração militar artigo 252 senhores abuso de pessoas deixa eu buscar aqui abusar em proveito próprio ou alheio no exercício de função em unidade repartição estabelecimento militar ele é bem grande abusar tá em proveito o abusar o verbo abusar ele cabe a coisa hein cabe coisa o leque é bem grande em proveito próprio ou alheio tudo bem isso aqui a gente já já sabe o que está aqui se definindo é necessário que esteja em exercício de função quem o agente bom em unidade repartição ou estabelecimento militar da necessidade deixa eu fazer uma paradinha aqui ó abusar em proveito próprio tem que estar em exercício de função para se encaixar no 252 em unidade quer dizer em ambiente repartição ou estabelecimento militar quartel abusar do que? da necessidade paixão ou inexperiência ou ainda da doença ou deficiência mental de outra leitura literal tem que estar descrito tem que estar cabendo tudo isso na conduta na relação entre o agente que comete a ação e a vítima induzindo-a a aí sim a materialização do crime a prática de ato que produza efeito jurídico em prejuízo próprio da vítima ou de terceira pessoa ou ainda em detrimento da administração militar bom senhor é que tanto a pessoa tanto protege a vítima como protege a administração militar pena reclusão de dois a seis anos artigo 253 nos crimes previstos neste capítulo aplica-se o disposto o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 240 vai lá leva lá para para se aplicar o disposto no parágrafo primeiro e segundo do 40 do 240 senhores mais um capítulo estamos indo bem capítulo 5 da receptação receptação também é uma coisa que acontece demais acontece muito mais vezes que se pensa tá porque nós brasileiros a gente tem esse entendimento de que se eu paguei eu não estou cometendo nenhuma eu não estou cometendo nada de errado eu paguei pelo bem eu não não roubei não estou roubando eu paguei e o brasileiro ele tem tanta essa construção que a maior prova talvez hoje em dia não seja tanto ou eu que não tenho andado muito pelas ruas mas eu lembro quando eu era jovem isso faz tempo que eu era jovem chegou a estar em moda chegou a estar em moda as feiras as famosas feiras do rolo feira do do furto que lá do Rio de Janeiro tinha tinha toda a feira da Cari rapaz pessoal a feira da Cari ela iniciou a feira da S.A. no início lá na década de 70 eram aquelas feiras que tem muito no Rio de Janeiro feitas de feiras de hortifruti grangeiros né era uma feira de alimentos mesmo e aí ela foi crescendo em volta dela uma feira de venda de coisas usadas foi crescendo cresceu um tempo com uns anos ela chegou a quase ela se tornou quase um shopping popular a ser aberto quase não ela se tornou um shopping ela era em várias ruas tinha aquela rua principal da Cari lá e as transversais se tornaram feiras também era um inferno para quem morava ali aquilo era um inferno era gente demais demais que você ia na feira da Cari por volta de nove nove horas da manhã você não conseguia estacionar o carro perto próxima feira tinha que estacionar longe e andar muito para chegar lá no ponto do do shopping e a céu aberto se você chegasse lá depois da R10 você não conseguia nem parar o carro em lugar nenhum nem valia a pena ir lá e aquela feira senhores era dessa parte que não era o hortifruti que era até a feira licenciada esse comércio que cresceu em torno dele e acabou ficando maior que a própria feira que era licenciada legalizada era da ordem de mais de 60% dos bens que eram comercializados ali e principalmente a grande maioria era peça de carro de veículo então mais de 60% aqui um número que eu consigo construir na mente eram de peças roubadas roubadas mesmo roubadas furtadas e roubadas e era assim muita gente ia lá por quê? porque o brasileiro tinha essa construção talvez tenha até hoje e que se eu paguei pelo bem eu não estou cometendo crime algum mas todo mundo sabia ou tinha como saber ou tinha como desconfiar e vamos chegar a isso e vamos ver isso escrito aqui no no código tinha como entender que aquilo era produto de furto roubo tinha como entender tranquilamente e isso era pelo Brasil inteiro tinha essa esfera hoje eu não sei acho que isso acabou mas era uma realidade da nossa sociedade talvez até hoje a nossa sociedade ainda entenda que se eu paguei quebrou o o o crime se eu paguei pelo bem eu quebrei o crime e olha o que a gente vai ver aqui agora é isso mesmo né você era era um círculo de gato e rato né você comprava uma peça roubada um rádio era tal da era da época do rádio do rádio pai né né era os rádios motor motor rádio eu lembro que nessa época as pessoas andavam era até meio chique era demonstração de de riqueza andar com sentar na mesa do bar hoje é botar o celular em cima da mesa né o cara botava o rádio em cima da mesa quem lembra disso quem pegou essa época de sair do carro e puxar o rádio e botar o rádio debaixo do braço e levar o rádio junto consigo quem pegou essa época eu peguei é o estar lá instalar rádio em carro era impensável no rio de janeiro que foi nesse eu nem era militar ainda era impensável no rio de janeiro se instalar um rádio no carro sem ser ele de bandeja impensável tu ia perder o rádio e ainda ia perder um vidro por exemplo porque o cara ia te arrombar o carro por causa do rádio quem lembra disso eu peguei essa época era tão tão absurdamente a prática de do 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 negócio roubo a indústria do roubo que era assim você ia lá comprava uma peça comprava um rádio você comprava rádio na feira levava pra casa da segunda na terça-feira você levava lá na casa de de som o cara instalava aí você tá lá todo todo chique com rádio legal pra caramba no carro daqui a pouco era você que perdeu o rádio que você comprou pelo roubo muitas vezes a gente vai ouvindo falar histórias da pessoa chegar lá e comentar com aqueles caras lá das peças e falar assim olha roubaram meu carro essa semana eu perdi meu carro aqui na região aqui eu moro ali em Madureira e meu carro foi roubado é? seu carro foi roubado? qual é teu carro? ah o carro assim marca tal para lá para cortar tal é o seguinte cara volta aqui semana que vem e vamos ver aí de repente esse carro aparece por aqui assim mesmo se negociava o sequestro do carro a compra do carro de volta olha era são coisas até assim impensáveis hoje em dia vamos ler aqui vamos para o código receptação artigo 254 adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio vamos lá adquirir receber ponto a pessoa adquire e recebe ela acha que está fazendo uma coisa legal ou dentro da lei porque a segunda parte do ou está bem claro não tem como ter dúvida ocultar palavra ocultar né ocultar não é bom se você oculta é porque você tem vergonha ou você está fazendo uma coisa errada em proveito próprio ou alheio coisa proveniente de crime ou influir para que terceiro de boa fé adquire e receba ou oculte porém o artigo 254 traz logo no seu início as palavras os verbos adquirir e receber olha só senhores você adquiriu você não só recebeu e ó pegou de graça você pagou pelo bem você adquiriu só que adquirir coisa roubada para o nosso arcabouço legal é crime adquirir coisa oriunda de crime é crime aqui e no código penal comum tá bom então aí eu mesmo tenho essa construção olha só como é que são as coisas senhores tráfico é crime toda vez que a droga muda de mão está sendo cometido o crime correto tráfico é crime traficar substância alucinógena ilegal traficar droga é crime vamos para o português claro vender maconha é crime vender cocaína é crime vender LSD é crime perfeito vender crack é crime porém tem uma diferença da receptação o crime do tráfico ou dos produtos drogas ilícitas eles aí sim deixam de ser crime quando você os recebe ou quando a pessoa ou agente recebe ou compra para uso diferente da receptação a lei de de drogas ela tem uma lei específica que diz que quando nesse momento da transferência de propriedade é para uso e a quantidade é para uso não há crime ou o crime não é apenado não cumpre pena tá bom senhores é uma proteção que a sociedade dá para o usuário porque o bem tem origem criminosa o bem tem origem criminosa porque ele inicia como tráfico ele vem lá da Bolívia tráfico ele atravessa tráfico crime transfronteiriço ele muda de mão no estado do Paraná no estado do Mato Grosso tráfico crime chega nas favelas de São Paulo Rio de Janeiro e é e é multiplicado né pelas crime tráfico porém pelo o legislador entendeu que representa a sociedade que no momento final da cadeia industrial da droga no momento final ele o produto não é mais crime sabe quando que vai acabar o tráfico artigo 254 adquirir receber e ocultar e proveito próprio ou alheio coisa proveniente de crime ou influir para que terceiro de boa fé adquira o cara comprou uma maquita uma furadeira uma furadeira para uma furadeira sim para ele furar botar os quadros na casa dele para ele fazer uns trabalhinhos ali de marcenaria só que ele comprou do cara que passou vendendo no portão e a máquina lá uma máquina boa bosch e tudo mais a pessoa que gosta né que tem esses hobbies que gosta de ferramenta sabe o valor da ferramenta nova e tem ideia de quanto sopejando ali o uso o estado a aparência quanto vale ela usada uma máquina boa dessas uma martelete uma máquina boa uma bosta das marcas melhores não é menos mesmo sendo usada não é menos 400 reais tá bom tirando essas marcas chinesas que vem da China que tem muito aí na Leroy Merlin né mas as máquinas boas marca boa não é menos de 400 tá bom botar aqui uns 350 usado só que passa o garoto lá vendendo e sabe que o cara tem uma oficina e bate lá o tio tô vendendo aqui uma máquina pro meu pai meu tio ele pediu pra vender ah é do teu tio é quanto é que você quer pô tio quanto você pode me pagar aí o tio ainda fala assim ó pago 50 aí pô só 50 tipo pô pode tomar um pouquinho aí 80 não dá não tá bom toma 80 olha só pena reclusão de até 5 anos parágrafo único só aplicava os parágrafos primeiro e segundo do artigo 240 vejam só senhores olha aqui ó receptação culposa estão preparados aí pra ler é isso aí é a época do Alckman do Discman né Alckman Discman aí o Discman era CD tocava CD o Alckman tocava fita pô tu é tu é velho hein Barros pô tu pegou Alckman Rodstar Auto Revestre eu tive um toca fita que ele tinha alojamento duplo pra pra fita é o o A e o B pra fita pô era bonito eu não lembro qual era a marca não mas ou toca fita bonita eu gostava de andar a noite no carro com ele porque ele acendia que parecia esses carros hoje modernos esse carro carro elétrico que o painel acende tudo quanto é cor né já viram os carros elétricos modernos de hoje é uma coisa lindesa o painel né dá vontade de comprar o carro elétrico só por causa do painel é multicores ali os marcadores mudam de você escolhe a função dos marcadores se você quer digital quer de ponteiro porque o ponteiro na verdade é uma imagem né também é isso aí rapaziada usou muito Alckman também Fábio Alckman é tão recente assim a turma aí vocês estão entre primeiro sargento e sub vocês estão com o que? com 40 45 anos de idade né todo mundo aí tem idade para ser meu filho hein olha só olha o artigo 255 olha que legal adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela manifesta desproporção entre o valor e o preço normal né entre o valor e o preço o que é valor o que é preço o valor é quanto realmente o bem vale né vou usar a palavra o custo do bem para ele existir outra coisa é o preço o preço é o quanto eu quero nele então normalmente até a gente sabe diz assim quanto vale o meu carro você não sabe você sabe é o preço que tu quer nele preço quanto o seu carro vale é quanto o mercado paga no seu carro esse é o valor do seu carro muitas vezes não é o preço que você botou beleza a diferença de valor e preço não é direito não hein aprenderam uma coisa legal com com o professor Edson olha lá desproporcional entre o valor e o preço ou pela condição de quem oferece cara a historinha que eu falei aqui do garoto dá uma máquina de furar vendendo oferecendo lá no teu portão cara olha aí a condição de que que esse garoto aí que que vai parar uma máquina de furar na mão dele esse garoto aí com esse cobertor nas costas aí o cara ele é cracudo ele é lá da cracolândia o que que ele tá fazendo com a máquina de furar novinha quase semi-nova quer dizer toda a aparência que aquilo ali é uma coisa oriunda de roubo e você vai lá e se mete nisso e compra e tão tão claro que você tá comprando uma coisa com origem ilícita que você sabe que ela vale 300 e tu tá pagando 80 tá bom senhor pela condição de quem oferece deve se presumir obtida por meio criminoso quer dizer uma condicionante a você o Estado tá dizendo que você tinha que ter essa percepção ou então na hora da ação penal né aquilo que eu sempre digo aqui na hora da discussão na hora da ação penal você prove que você é um débil mental que você é uma pessoa desprovida de capacidade de avaliação das coisas que acontecem à sua volta então é por isso que desse momento você vai se lascar pena detenção até um ano parágrafo único se o agente é primário e o valor da coisa não é superior a um décimo do salário mínimo um sarrafo que o legislador resolveu colocar aqui a gente não vai discutir com o legislador não é pessoal peguei o que deixa eu ver aqui pegou barra pegou essa época é 44 anos todo mundo aí 44 45 idade de ser meu filho eu tenho 58 com 15 anos você faz filho valeu rapaziada olha eu vou parar por aqui tá pra não deixar de ler o parágrafo único pra não ficar em aberto se o agente é primário ah não já li com os senhores aqui tá bom então eu vou parar aqui no 255 nós voltamos então no próximo encontro vou marcar aqui a gente para aqui no 255 e no próximo encontro a gente continua a podibilidade da receptação no 256 tá bom senhores já chegou aqui o profissional da casa dizendo que está na hora da gente terminar com as aulas tá então para todos os senhores foi um prazer mais uma vez estarmos trabalhando juntos talvez eu consiga convencer o curso para dar uma aula amanhã para a gente dar mais andamento aí para que a gente já comece a estudar CPPM tá bom senhores foi um prazer mais uma vez um abraço uma boa noite a todos até a próxima aula a próxima aula